Seja bem-vindo inscritos do canal Dicas Verde, tudo bem com vocês? Você sabia que os temperos são muito mais importantes na nossa vida do que apenas acrescentar cor e sabor nas nossas receitas? Existe vários temperos que são maravilhosos e que consumimos diariamente, mas por não enxergar o potencial de cada um, usamos eles da maneira errada. Mas no vídeo de hoje eu vou falar de um chá que não possui um sabor tão agradável, mas você com certeza nem irá se importar com o sabor após descobrir os benefícios dele. No vídeo de hoje vamos falar do chá de açafrão com alho e o quanto ele pode mudar o seu estado de saúde e te ajudar com o tratamento de várias doenças. Mas esse chá também é muito famoso por ajudar a cuidar do nosso corpo de dentro para fora, fazendo uma limpeza geral no organismo. Ele também cuida da nossa pele e cabelo. Mas antes de continuar com o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Ative o sininho para sempre receber nossos vídeos. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deixe uma mensagem para nós nos comentários. Aqui postamos vídeos diariamente para você melhorar a saúde do seu organismo de maneira 100% natural. Tanto o alho como o açafrão já é um tempero muito antigo. Porém o alho é mais popular do que o açafrão. O alho é praticamente indispensável em todas as receitas culinárias. Já o açafrão tem países em específicos que ele é muito importante, tanto quanto o sal, mas já em outros nem tanto. Me responda aqui nos comentários, na sua opinião, qual desses dois temperos você não abre de mão na cozinha. Vamos começar a falar dos benefícios do açafrão. Como acabei de falar, o açafrão é indispensável em alguns países. E um deles é a Índia. O açafrão está presente em cerca de 90% das receitas culinárias dos indianos. E eles não usam tanto apenas por causa do sabor. Eles usam muito porque eles conhecem os benefícios desse tempero. Um benefício muito interessante desse tempero é relacionado aos nossos olhos. Ele é capaz de combater a uveíte. A uveíte é uma doença inflamatória que pode afetar diretamente a íris do olho. Essa inflamação é recorrente. E se ela não for tratada, ela pode atingir o nervo óptico e até a retina, comprometendo a visão. Pode afetar até os dois olhos. E pode aparecer em pessoas de todas as idades. Os sintomas de uveíte são muito parecidos com o de conjuntivite, só que não melhora sozinho. É necessário fazer tratamentos com corticoides e antibióticos. A pessoa que tem uveíte, ela sente dor nos olhos. Os olhos ficam vermelhos e sensíveis à luz. Mas, após algumas pesquisas, os cientistas descobriram que a curcumina, que é um poderoso composto que encontramos no açafrão, pode realmente ser tão eficaz no tratamento quanto os corticoides. Mas ele é ainda melhor, porque ele não tem os efeitos colaterais desse remédio. Outra coisa que torna o açafrão maravilhoso, é que ele é bastante rico em ferro e magnês. E ainda possui a curcumina, que é um ingrediente ativo nesse tempero. E que é muito valorizado na medicina alternativa. A curcumina é um dos melhores compostos para ajudar você a ter uma boa saúde. Mas o açafrão também possui grandes quantidades de vitaminas, como C e E. E como mencionei, o açafrão possui curcumina. E graças a essa curcumina, o açafrão pode ajudar com que os músculos se enfraqueçam e cansem rapidamente. E por conta disso, pode aumentar e melhorar o nosso desempenho em praticar qualquer atividade física. Alguns estudos comprovaram mais efeitos benéficos para nossa saúde se usarmos o açafrão regularmente. Os sintomas de vários problemas de saúde que causam inflamação podem diminuir. E na lista de problemas de saúde que causam inflamação, está incluso a artrite e a gota. E com o uso do açafrão regular, pode ser tratado essas doenças de maneira natural e eficaz. Além disso, os cientistas provaram que o sistema nervoso também pode ser melhorado com a ajuda de açafrão. E pode retardar os sintomas de várias doenças que afetam ele. Mas todos esses resultados relacionados à inflamação, é graças ao benefício exclusivo do composto curcumina. Que é muito eficaz no tratamento de qualquer inflamação no corpo. O açafrão pode ser ótimo para aliviar aqueles desconfortos da síndrome pré-menstrual. É um termo que descreve os sintomas físicos e emocionais que ocorrem antes de iniciar ou durante o período menstrual. Em alguns testes, foi confirmado que o açafrão pode ajudar a tratar todos esses sintomas da TPM. Em mulheres de entre 20 e 45 anos, basta ingerir 30mg de açafrão diariamente. Apenas essa quantidade foi mais eficaz do que outros medicamentos alopáticos no tratamento dos sintomas. Que normalmente são irritabilidade, dores de cabeça e muitas cólicas abdominais. Se você pensa que utilizar o açafrão diariamente é mais difícil, você vai se espantar em descobrir que ele é mais fácil do que você imagina. Aqui no nosso canal mesmo, tem várias maneiras que você pode utilizar ele. E muitas outras combinações que você pode fazer. O açafrão também combina muito bem com sobremesas. Ele não precisa ser só usado apenas nos pratos salgados, pois normalmente são os únicos lugares que as pessoas acrescentam a ele. Agora vamos falar do alho? Ele possui um cheiro muito forte e um sabor mais forte ainda. Mas ele tem muito a nos oferecer, muito mais do que talvez você imagine. Alguns testes e estudos realizados em laboratórios mostraram que o alho cru pode matar vários tipos de bactéria. E por conta desse benefício, ele já foi muito usado e ainda pode ser usado como um ótimo conservante natural. Antigamente as pessoas usavam uma pasta feita com muito alho, para impedir que carne e frangos fossem contaminados durante a transportação dessas carnes. O alho também pode ser muito eficaz em reduzir os níveis de gordura no sangue. E isso é maravilhoso para a nossa saúde cardiovascular. Pois o excesso de gordura no sangue, a longo prazo, pode se acumular e criar placas de gordura nas artérias. As artérias, elas são responsáveis por levar sangue para o nosso coração. E com esse excesso de gordura, pode causar um estreitamento ou endurecimento das paredes arteriais. E isso vai reduzir o fluxo sanguíneo e pode causar problemas sérios e comprometer a saúde do coração. O alho pode impedir que isso aconteça, pois ele ajuda a eliminar toda a gordura do sangue. O alho também pode ajudar na coagulação do sangue. Ele é muito eficiente em reduzir a pressão sanguínea. Algumas pessoas que têm pressão alta costumam comer o alho cru para baixar os níveis de pressão. Muitos estudos também conseguiram comprovar que o alho pode ser muito eficiente em estimular o sistema imunológico e diminuir o crescimento de cistos, nódulos e até tumores. E nesses estudos, eles conseguiram provar que essa ação do alho é por causa da alicina, que é uma enzima que tem ação antibacteriana, antiviral, anti-inflamatória, antiparasitária e antifúngica. E é por isso que o chá de açafrão com alho é uma combinação muito poderosa. E são graças a essas propriedades, desses dois poderosos ingredientes, que você vai obter muitos benefícios. O conjunto de açafrão com alho vai fazer com que você tenha os níveis da pressão arterial mais normais. Com esse chá também, você pode ter a cicatrização de ferida muito mais rápido. Você consegue tratar infecções na região íntima, que pode ser causada por fungos. Ao beber esse chá frequentemente, ele também pode reduzir o aparecimento de feridas na boca e pode ajudar a prevenir e tratar a aterosclerose. São muitos benefícios que você pode ter só em beber um simples chá, não acha? Então, agora vamos para a nossa receita de chá de açafrão com alho. Para fazer esse chá, é bem simples. Você vai precisar apenas de meia colher de sopa de açafrão, dois dentes de alhos grandes e 250 ml de água. Primeiro, você precisa descascar o alho e amassá-lo. Você pode utilizar uma faca ou um garfo para fazer isso. Quando o alho é amassado, ele libera mais a enzima chamada alicina, que é muito poderosa. Mas quando o alho é cortado, isso não ocorre. Quanto mais você amassar o alho, mais ele vai liberar essa enzima. Depois que você amassar o alho, coloque ele em um pratinho e deixe ele lá, enquanto você coloca a água para ferver. Quando a água da panela começar a ferver, coloque o açafrão e tampe. Deixe ferver por dois minutos. Depois desse tempo, desligue o fogo. Depois você vai colocar o alho esmagado em uma peneira, em cima da xícara. E vai despejar a água fervente sobre ele, até cobrir todo o alho. Coloque o pires e sobre a xícara e a peneira. Deixe o alho por aproximadamente 15 minutos desse jeito. Isso permite que a água suma e absorva toda a enzima chamada alicina. Após esse tempo, ele estará pronto para o consumo. Se você quiser, pode adicionar uma colher de mel para ficar mais fácil de ingerir. Recomenda-se consumir esse chá uma vez por dia e três vezes na semana. Os especialistas falam que é melhor consumir esse chá em jejum, para não correr o risco de ficar enjoada após tomar. Lembre-se que a natureza está cheia de plantas, ervas e frutas poderosas para nossa saúde. E o chá de açafrão com alho é sem dúvida uma dessas maravilhas que a natureza nos proporciona. Agora eu quero que você me conte se já sabia dos benefícios do açafrão e do alho. Gostaria de saber se já experimentou esse poderoso chá. Comente aqui embaixo se gostou desse vídeo. Saiba que sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de participar da Corrente Natural do Bem e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Gostaram das dicas de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas.